Só pode correr bem porque é a altura de chamar um dos meus melhores amigos há muitos anos, uma pessoa com quem tenho uma ligação fortíssima a todos os níveis, admiro-o, identifico-me com ele. Olha, é daqueles momentos raros e privilegiados que é de repente quando juntamos a amizade e a criação artística e o fado e as fadas e tudo o que viado, tudo o que a gente não sabe explicar. Eu, para mim, ele é o Carlos, mas para toda a gente é o Carlão. Boa noite. Se a mentira não nos vence, nada nela nos conforta. É uma pedra que arrefece no degrau da nossa porta. Fizeste sós o teu luto na sombra do nevoeiro. Secaste a boca e o fruto no teu rumor domingueiro. Traz o pão tal como o outrora. Abre o vinho sobre a mesa. Um amor que também chora. Não se perde na tristeza. Não se perde na tristeza. Boa noite. Esta é a minha versão do Anjo Azul. Se a mentira não nos vence, nada nela nos conforta. É uma pedra que arrefece no degrau da nossa porta. Fizeste sós o teu luto na sombra do nevoeiro. Secaste a boca e o fruto no teu rumor domingueiro. Traz o pão tal como o outrora. Abre o vinho sobre a mesa. Um amor que também chora. Não se perde na tristeza. Se a mentira não nos vence, nada nela nos conforta. Se a mentira não nos vence, nada nela nos conforta. Não é uma pedra que arrefece No degrau da nossa porta. É uma pedra que arrefece No degrau da nossa porta. Fizeste sós o teu luto Na sombra do nevoeiro Se gastaste a boca e o fruto No teu rumor domingueiro Traz o pão Tal como outrora Abra o vinho sobre a mesa Traz o pão Tal como outrora Abra o vinho sobre a mesa O amor Que também chora Não se perde na tristeza O amor que também chora Não se perde na tristeza Eu vou... Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou